E aí, galeras e galeros! O que é? Que que são? Mano, eu tenho dó de quem é nossos irmão, porque, parça, deve ser uma tortura todo dia ser trollado ou ser irritado, ou, mano, é muita coisa aqui nessa casa. Deve ser muito ruim, parça, a qualidade é saber que você vai ser trollado ou você vai ser irritado. Saber não, né? Saber só no final, porque não pode saber, se saber ele não vai querer fazer, se não querer fazer, não vai ter vídeo, aí não pode saber então, então tem que ser super no sigilo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, mano. Eu vou mostrar pra vocês umas maneiras de trollar seu irmão ou sua irmã, pra descontar nele aquele frango que ele pegou do seu prato, que eu sei, que eu vi ele pegando o frango do seu prato. E quando acontecer isso, você vai saber como trollar ele e como irritar ele, mano. Mas tudo light, hein, galera? Tudo lightzinho aqui, não faça nada que pode causar dor, que pode causar morte, que pode causar mais o que, Richard, que pode ser tão trágico assim. Uma tela de celular quebrada. Não nesse ponto, galerinha, pelo amor de Deus. Esse vídeo é apenas uma brincadeira, uma distração, porque eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. E é tudo em nome de Bananans Entertainment. Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito nesse gostei aí, e segue também no Instagram, que é o primeiro link na descrição. E esse é apenas um vídeo mostrando algumas trollagenzinhas que dá pra você fazer, dá pra brincar com tudo. E no Instagram é todo dia isso, mano. Instagram, você é louco, Instagram, mano. Instagram é muito Instagram. Então é isso, mano. Eu já anotei algumas trollagenzinhas aqui, e vou começar a fazer agora. A primeira de hoje, mano, vai ser que eu vou inventar uma mentira pra minha mãe. A Lorena não tá em casa agora, e quando ela chegar, eu vou convidar com a minha mãe uma mentira. Pra tipo, minha mãe vai chegar xingando ela, acusando ela de alguma coisa. Ah, Lorena, sei lá, sei lá, sei lá o quê. A Lorena vai ficar mó assim. Mas vai ser tudo parte da brincadeira, mano. E lembra, não minta pra sua mãe, não inventa mentira pra sua mãe, viu? A não ser que uma trollagenzinha, e você estiver gravando, aí sim, aí pode. Porque, né, gravação pode tudo. Mas não façam isso de verdade, galerinha. Então vai, que tipo de mentira eu posso inventar pra minha mãe, pra minha mãe chegar assim nela, ó. Já sei, mano. Eu tive uma ideia de uma mentira genial. Ah, eu acho que eu já sei. Não, você sabe? Eu não falei ainda, como você sabe? Ah, que eu sei. O que que é, então? Quer apostar, então, que eu sei? Vamos ver, então você sabe. Eu não falei ainda. Ah, você acha que eu não sei, Mati? Eu já dei certeza que você não sabia. Mati, é claro que eu sei, Mati. Então fala essa merda logo. A mentira que você sabe é a cara que não é verdade. Então eu disse que eu sabia. Eu vou chegar pra minha mãe e falar assim que a diretora da escola ligou hiper mega brava porque a Lorena tá fazendo bagunça na sala de aula ou tá fazendo alguma coisa assim. Ou tá de paquerinha com alguém, não sei. Eu vou falar alguma coisa pra minha mãe, pra minha mãe ficar muito brava com ela e chegar na voadora com ela, como vocês viram aí que minha mãe vai fazer. Então eu vou esperar a Lorena chegar e vou lá contar pra minha mãe, gravando escondido. Vamos ver a reação e vamos ver o que vai virar isso aqui. Então vamos lá. Lorena! Ei, Lorena. Vamos falar pra mãe. Mãe, a diretora me ligou agora, falou assim que a Lorena tá de beijinho com não sei quem lá na escola lá. Tá mandando você lá na escola agora. Você é doido? É, sim, que a diretora me ligou agora, falou que você tá de beijinho com alguém na escola lá. O quê? É mentira! É mentira, que mentira. Ela me ligou... Para! Ela nem me ligou... Eu tô contando a mentira! Ela nem me ligou à toa, do nada. Eu tô de cagar. Mas não é cagar, Lorena, vai. É verdade aí sim, porque a diretora me ligou agora. Que você falou o quê? Que tu me deu essas graças? Você nunca fez isso? Ah, é que eu, é diretor, não é eu. Por que você tá com o rolê na escola, Lorena? Mas eu não tô, gente! Ah, então a diretora vai mentir pra mim do nada, assim. Vai! Ah, vai, vai não. Ela não mente. Mas não sei o que eu tô falando, não sei o que eu faço. Mas é mentira, mas ela tá me contando mentira. Mentira. O que ela te falou, Ponti? Ela ligou assim, ó. Ó, a Lorena tá de rolezinha aqui, com o menininho aqui, que é tudo feinho. Ah, Ponti, tá com essa gracinha? Ela falou, ó, viu? Ah, mentira isso! Uh! Uh! Eu tô gravando um vídeo pros bananinhas de como irritar os irmãos dele. Quem passa por isso, quem passa por ser irritado, mano, odeia. Então agora eu tenho que irritar também. Ela me irrita, me trola, então eu vou lá e irrito ela também. Mas por que se é só irritar os irmãos, por que eu participei disso? Porque essa casa aqui é youtubers. Essa casa de youtubers. Todo mundo tem que participar da trollagem. É uma trollagem coletiva. E essa foi a primeira de muitos, Lorena. Então ainda vai vir muita coisa pela frente. Ah, quero ver você. Quero ver você. Então agora vamos viver na vida. Até a próxima trollagem e irritação. Tive uma ideia genial, mano. Então vamos colocar ela em prática agora. Bem, 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 bem. Vou aproveitar que minha irmã acabou de sair agora com o meu pai, mano. Ela foi no mercado, parece. E eu tenho uma coisa genial aqui. Dá pra você fazer com qualquer tipo de pessoa, mano. Que também é muito engraçado. Você vai precisar apenas de um pacote de bolacha e uma pasta de dente. Não liga pra louça aqui no fundo, mano. Se concentra em mim e nessa trollagenzinha muito boa. É o seguinte, mano. Você pega a bolacha, mano. Tira a primeira partezinha dela. E, galerinha, é muito simples, mano. E a pessoa vai ficar muito brava se você fizer isso. Coloca um pouco de pasta aqui, cara. Mas não coloca muita. Porque se você colocar muita, a pessoa vai ver que tem coisa dentro da bolacha, né. Então, só um pouquinho assim, olha lá, ó. Agora eu coloco a parte de cima. E dou uma apertadinha. Seria melhor se a bolacha fosse de... Daquelas tipo Oreo. E é branco. Mas como não tem aquelas Oreo, então vai ser essa aqui mesmo. Mas olha, galera. Ficou quase imperceptível, ó. Ela não vai pegar a bolacha e fica assim, ó. Não vai, né? Ela vai pegar a bolacha e vai clau. Na hora que ela clau, vai clausar a boca dela e vai virar aquele... Chocolate com um par de dente. O bom é que ela nem vai precisar escovar os dentes, né? Porque depois daqui ela vai escovar total. Então é isso, mano. Vou fazer só uma. Só vai fazer mais. Só que ela vai comer primeiro e já vai perceber, né? Então nem vai adiantar fazer as outras. Mas eu vou colocar aqui no meio, assim, ó. Vou dar pra ela assim. Então, Lorena, bolachinha é pra você lá, ó. Dei pra ver, galera. Dei pra ver, dei pra ver. Querida, vai ficar muito brava de trolagem. Então agora eu espero ela chegar e vou dar a bolacha pra ela e vocês aí verem ela comendo as bolachas aqui, mano. Eu sou muito brava. Vocês também são porque vocês amam, beijo. Agora eu espero ela chegar. Galera, minha irmã já chegou. Ela tá lá na sala com a minha mãe. Eu tô com as bolachas aqui na minha mão. Eu vou chegar comendo bolacha perto dela e, mano, vocês sabem que minha irmã é gorda. Ela come que nem uma porca leitoa. E tenho certeza absoluta, absoluta, que ela vai pedir uma bolacha, mano. Não, é incrível. Não, mano, vocês vão ver. Eu tenho certeza absoluta, porra. Então vamos lá e começar isso. Eu vou fingir que eu tô gravando um vídeo normal, pá. Só vou colocar a câmera lá. Algum story, alguma coisa assim. Saca pro vídeo. Então eu vou lá. Ah, esses vídeos de 24 horas é muito cansativo. Você tá doido? Então, mano, caramba. O que? É a bolacha. Nossa, bem agora eu tô gravando o vídeo, gente. É, é porque eu tô com fome. Nossa, você é louco. Pega a bolacha aqui, meu Deus. Vou pegar a bolacha aqui, pera aí. Não, mas eu acho que eu não vou assistir a bolacha melhor que ela. Toma. Toma. Abre a bolacha aí pra você ver o presentinho que tem dentro. Toma, Tim. Ai, 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 torre, torre, torre. Otário. A minha tá boa, o que é essa aí? É porque eu passei só em uma. Se soubesse que você também ia pedir, eu teria que falar na sua, já. Galera, se liga, mano. Mano, que agora a trollagem que eu vou fazer, mano, é genial, é genial. Tenho certeza que você quase nunca viu essa trollagem em nenhum tipo de canal. Para isso, mano, você vai precisar de um rolo de papel higiênico, mano. Isso mesmo. Isso daqui você vai precisar. Eu vou mostrar pra vocês agora o que você vai fazer com isso. É o seguinte, mano. Primeiro você vai molhar isso. Molha, 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 molha. Molha, 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 molha. Aí agora, você rasga tudo. Mano, calma que você vai entender. Depois que você molhou, mano, olha um pouquinho. Você vai rasgar ele tudo, ó. Coisa assim, rase aqui. Rase aqui. Rase aqui. Depois você rasgou tudo, mano. Olha como que fica tudo rasgado. Você dá uma olhada nele de novo. E aperta. Só aperta agora. Agora, me fala que isso não parece uma merda. Mano, é muito igual um cocô, parça. E aqui? Deixa ele aqui, tipo assim, aqui, ó. Plau. Vamos supor, deixa ele aqui, gente, ó. Plau. Aí a pessoa chega normal aqui. Deu merda, mano. Literalmente caiu ali na água, parça. Já era trollagem, não vai dar certo mais. Tem que pegar aquilo ali. Mano, é agora. Não era isso que aconteceu. Era pra ficar com o bagunho ali, mano. Não acredito. Que bosta. Ainda bem que tá limpa privada, mano. Então vou tentar pegar, senão não vai ter trollagem. Fiz tudo isso daqui, tudo. Não vai ter trollagem no final. Não. Vou ter que pegar aquilo ali, cara. Vou ter que ficar minha mão ali. Como que eu odeio essa vida ali? E eu vou pegar com esse trequinho aqui. Não sou besta. Ai, querida. Querida. Vou colocar minha mão nisso. Querida. Pronto, mano. Vamos fazer só isso daqui mesmo. Vou dar uma chavada aqui agora. Monstra. Que nojo. Nojo, nojo, nojo. Pronto, mano. Ainda assim, parece um cocô. Então bora começar essa trollagem. Eu, gente, vou deixar aqui em cima da cama dela. Ela vai chegar aqui, parça. Sai aqui. Eu chego aqui e parmo. Ô, o que é isso, cocô? Vou molhar um pouquinho e volta pra aparecer mais. Pronto, mano. Agora tá super real. Eu vou ficar ali, dar o jeito dela entrar em algum lugar. E gravar a reação dela quando ela ver aquela merda ali. Aquela merda ali, né? Então vamos, galera. Lorena. Que? Pega meu carregador. Tá no seu quarto pra mim? Não pega. Por que não? Que morrgada. Vai! Amor, eu não boto na cama. Põe uma bota, uma bota. Que? Amor. Eu sou um gênio. Deu geral aqui, achando que realmente era uma merda. É porque realmente é bosta isso. Eu peguei papel, rolinho de papel higiênico. Amassei, molhei e coloquei ali. Não, isso aí é o pior. Eu tava fazendo, aí eu fui mostrar. Aí que eu odeio da privada realmente. Aí eu tive que pegar da privada e fazer isso daí agora. Agora virou isso. Você pegou da privada e colocou na cama da Yasmin? Mano, pra encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu pensei num bagulho também genial. Também que vai aumentar muito a minha autoestima. Essa aqui é a chave da porta. Eu vou pegar a chave da porta, trancar ela dentro do meu quarto. E ela só vai sair depois que ela me elogiar dez vezes. Depois que ela me chamar de lindo, de gostoso, de delícia, de tudo elogio que existe nesse mundo. Meu Deus. Só assim ela vai sair do quarto, mano. Então, bora, 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 bora. Ô, Lore! Me chama 24 horas. Ah, eu tô gravando uma coisa aqui, só que tá muito ruim. Pera aí que eu vou dar a volta ali atrás de casa e vou... Vou vir aqui, pera aí. Ah, eu tenho que ficar aqui? É, espera aí rapidinho que eu tô voltando já. Deixa eu coisar aqui, pera aí. Pera aí. Mas calma, tem um jeito de você sair daqui. Pular a janela. Um gênio. Não, porque se você pular a janela eu vou te bater. Mas tem um jeito de você sair desse quarto. Você tem que me falar dez elogios e é só assim, ó, abre a porta. Pode deixar, então. Ah, então vai ficar aí no quarto o resto do dia. Ah, você é lindo, maravilhoso. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que contar, vai. Você é lindo, perfeito, maravilhoso, gostoso. Quatro. Ah. Eu tenho mais. Vem. Você é cheiroso. Cinco. Seis. É, bem arrumado. Seis. Seis. Eu sou um rei. As meninas me amam. Eu sou um rei, as meninas te amam. Falta mais um, vai, fala o último. Você acha a Lorena muito linda, perfeita, que eu sou, maravilhosa. Não, mas isso é mentira aí. Mas tudo que eu te disse também é mentira. Então você vai ficar no quarto o resto do dia. Ah, não, não, não. Então tá bom, Lorena, aqui está sua saída. Pera aí, mas antes despede desse canal porque até que enfim acabou tudo a trollagem que eu tinha que fazer com você. Até que enfim. Quando eu sair desse quarto, você vai apanhar? Não. Não. Ai, 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 ai. Então galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí. Não esquece de compartilhar pra todo mundo. Me segue no Instagram, que é o primeiro link na descrição. Também passa no canal de todo mundo aqui de casa. Que todo mundo tem um canal. Que também tá tudo no link na descrição. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. E vocês querem uma dica? Toma um banana porque é saudável e você vai demorar mais pra morrer. Ah, não sei. E sua irmã falou que ela não aceite que você faça as trollagens. Ela pega uma faca e enfia no seu nariz. E ele vai sair pela sua tetinha. E tchau. Tchau, bananinhas. Tchau. Tchau, tchau.